A Comissão de Defesa do Meio Ambiente apresentou um projeto de lei com o objetivo de reverter o quadro de poluição na Baía de Guanabara. A reunião, que contou com a presença de profissionais da área naval, especialistas e representantes do poder público e de entidades, teve como tema principal os problemas ambientais causados por conta dos navios abandonados na Baía. Recentemente, o governo do estado instalou ecobarreiras em rios que desagam na Baía de Guanabara com o objetivo de impedir que mais de 1.200 toneladas de lixo por mês poluam as águas. De acordo com o engenheiro naval Tiago Lopes, o acidente com o navio São Luís foi apenas um dos problemas que atingem a Baía. O grande problema do meio ambiente, o grande problema do Rio de Janeiro, são as outras centenas de embarcações que estão operando nos portos, nos terminais ou fundeados na Baía de Guanabara, Sepetiba e Baía de Ilha Grande, lavando seus porões, jogando óleo fora, fazendo abastecimento sem propriamente estar fazendo o cerco que já é requerido. Então esse é o grande ponto de discussão que a gente vem trazer à casa, que a gente se coloca à disposição para qualquer outra discussão que venha ter, discutindo tecnicamente, com respeito a todos os players, entendendo que cada um tem um entendimento diferente. Manter esse respeito é muito importante, mas falar sobre é mais importante ainda. O deputado Jorge Felipe Neto, presidente da comissão, destacou a necessidade de discutir o tema que vai além dos impactos ambientais, e abrangem também a questão da segurança e da economia. O parlamentar falou como a comissão pode contribuir para solucionar os problemas debatidos durante a audiência. O que a gente viu hoje é que dificilmente a gente vai ter um cenário de interseção de interesses. Essa casa vai ter que discutir com muita sabedoria, com primor. Esse 0,01 do custo de operação de um navio desse é suficiente para a gente não fazer uma legislação que impacta 35 bilhões de despoluição da Baía de Guanabara. Está claro que a gente tem que ter lado, na vida a gente tem que ter lado. E o nosso é a favor dos planos de emergência individuais, das barreiras de contenção, que a atividade naval seja mitigatória dos efeitos ambientais que ela mesma acaba produzindo. Acho que é bom para os portos que vão começar a negociar esse tipo de serviço. Vai gerar emprego, renda, empresas novas no mercado da Baía de Guanabara. E nenhuma carga, nenhum tipo de serviço vai ser impactado efetivamente por isso. A gente está falando de mil dólares num cenário onde o custo operacional é de 100 milhões. Vamos avançar, vamos colocar na Baía de Guanabara a contenção, saber de onde vêm essas manchas de fato. Bacana, se não tiver nada, a lei efetivamente serviu ao seu propósito e a gente pode repensar. Mas hoje o que a gente tem é o cenário que vem das embarcações que vêm do setor naval, a grande parte da polícia na Baía.